Então, como que a galera geralmente faz? Como eu falei, scroll no Behance. Pastinha de referência, vai lá no Pinterest, por exemplo, que salva um monte de paletas de cor que usa para depois, lá no futuro, utilizar em algum trabalho. E muitas vezes até acerta. Mas sabe quando que acerta? Quando está copiando algo. Você fica buscando uma referência para que você possa copiar e jogar no teu trabalho. Quando está tudo certo, é referência. Se você pegar só um trechinho ali, só essa parte de cor de um trabalho que não tem nada a ver com o teu, você está usando referência. Como eu falei, você pode usar como referência o trabalho de outros artistas, mas você vai acabar não evoluindo no teu trabalho. Você não vai conseguir ser realmente criativo. É quando você entende a parte da cor que você consegue ir para caminhos únicos. Se você sempre depende de referência, você vai estar sempre circulando onde? Fazendo o quê? Mais do mesmo. Não é verdade? Então, de novo, essa parte de criatividade que você conseguir fazer vai ser cada vez mais importante. Com o crescimento da inteligência artificial, ter esse conhecimento vai ser cada vez mais importante. Então, o que você tem que entender de fato é o funcionamento das cores. Como eu falei, não a teoria em si. Ah, existem cores análogas, existem cores complementares, etc. Não. Isso é uso prático. Então, vamos lá. O que eu saquei aquele dia que eu falei para vocês que mudou a minha percepção? Então, vamos lá.